Olá pessoal, aqui é o Pérez novamente. Este é o segundo vídeo falando sobre os quatro pilares fundamentais para tocar trompete. No vídeo anterior nós falamos sobre os pulmões, que é o primeiro pilar que envolve a respiração. Uma das áreas mais importantes que nós, inclusive, infelizmente, deixamos muito a desejar. E por conta disso, acabamos ter várias sequelas subsequentes. Mas, é que nós precisamos ter ciência da importância da respiração, como o ar, como combustível e outros exercícios importantes. Se vocês ainda não viram, fique no primeiro vídeo dessa série. Vamos seguir agora falando sobre os lábios, que é o segundo pilar que envolve a embocadura. Quando nós falamos em embocadura, nós não apenas falamos dos lábios. A embocadura tem a ver com os lábios e língua, mas, especificamente, vamos falar dos lábios e da musculatura que envolve os lábios. Afinal de contas, é o que dá sustentação para a primeira parte da emissão do som. Os focos principais, então, temos focos principais. A embocadura é importante para o som. Falamos sobre alguns exercícios sugeridos e métodos sugeridos. Então, voltando aqui. Então, nesse segundo pilar, que envolve a embocadura, nós temos alguns focos principais. Focos principais aqui. Musculatura e elasticidade. Obviamente, se vocês forem perceber, que ao redor dos nossos lábios existe musculatura. E essa musculatura é responsável pela resistência que nós teremos. Há situações que nós percebemos que alguns trompetistas, eles perdem a resistência com o tempo, depois de tocar durante alguns minutos. E isso é decorrente da falta de exercício muscular, falta de resistência. E quanto à elasticidade, está relacionada diretamente à vibração dos lábios, que é exatamente o responsável pela emissão do som. Claro que em junção, juntamente com a passagem do ar. Então, uma coisa vai depender da outra. Não tem como emitir som sem ter a passagem do ar. O ar é necessário. E falando em som, nós observamos aqui, então, uma fisiologia. E o que nós podemos ver? Que os lábios, eles deverão estar em formato de M. Eu costumo orientar os alunos para que façam o formato de M. Ou M. 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 Ok? Então, cuidado. Evite fazer formato sorriso, pois a musculatura ao redor dos lábios tem mais firmeza fazendo o movimento de cima para baixo, ao invés de o movimento lateral, que é o movimento de sorriso. É mesmo? Então, o M, o formato do lábio, quando eu falo M, se vocês forem perceber o movimento do M, M, é o movimento de cima para baixo. Ok? E o lábio inferior, ele serve como base. Ele vai ficar naturalmente mais esticado quando a gente fala M, M, M. E o lábio superior, ele vai vibrar sobre o inferior. Vai ter algumas regiões em que o lábio inferior, ele também vai ter uma vibração. Então, é um exemplo das regiões graves e pedais. Mas, na maioria das vezes, a região média e aguda, o lábio que mais vibra é o lábio superior, mas ele só vibra se tiver uma base lisa embaixo. E isso vai acontecer naturalmente fazendo esse formato. Então, se a gente for observar aqui, existe esse desenho, ele mostra rapidamente o que acontece com a musculatura ao redor dos lábios. Então, se existem esses músculos, eles fazem um movimento em forma de X, vamos dizer assim, mas de cima para baixo. Observe que a força que os lábios possuem é sempre em movimento de cima para baixo, de baixo para cima, mas não nas laterais. Por isso que evita-se fazer esse movimento de sorriso. Certo? Bom, voltando aqui agora na parte de física e demissão de conceitos. Lábios devidamente em formato de M fazem a resistência à passagem do ar. Então, o som agudo ou grave é definido pela velocidade do ar passando pelos lábios esticados ou relaxados. Então, um exemplo. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL Observe que a passagem do ar fez com que os lábios vibrassem e, consequentemente, fizessem o som. Esse som vai ser passado pelo alubocal, que vai ser projetado no instrumento e amplificado pela campana do instrumento. Certamente, vocês já viram como funciona, ou outros vídeos de como isso acontece. Exercícios sugeridos. Exercícios sugeridos para o fortalecimento da embocadura. Bom, exercício sem bocal. Escalas ascendente e descendente com notas ligadas. Esse exercício pode ser feito enquanto se anda. Então, eu fazia isso muito quando eu ia para a escola de música, Vila Lobos. E quando eu saia do ônibus e estava me dirigindo para a escola de música, eu ia fazendo... Sem o bocal. Apenas com os lábios. E outro exercício sugerido é nota longa na região pedal. Região pedal é aquela região que fica abaixo do Fá sustenido grave do trompete. Bom, exercício com o bocal. Os tons de exercício com o bocal. Trinados ascendentes e descendentes. A medida em que nós fazemos essa mudança de som, estamos exercitando a musculatura e os lábios também. Arpejos maiores e menores. Se você não sabe como fazer um arpejo maior ou menor, procure em alguns métodos. Certamente vai ter muitas fontes de pesquisa. Escalas ascendentes e descendentes também com bocal. Intervalos de segunda, terça, quarta e quinta para começar. Mas pode fazer mais do que isso, tá ok? Mas eu sugeri apenas até a quinta. Se você tiver dúvida quanto a intuação, coloque no instrumento e tente repetir com o seu bocal. Sugestões para exercícios no instrumento. Notas longas, principalmente notas longas na região média grave. Então ali do Dó 4, que é o quarto espaço no pentagrama. Até o Fá sustenido 2, que é a nota mais grave do trompete, natural. Mas olha a intensidade, pianíssimo e piano. Observe que quando vocês fizerem esse exercício, notas longas, região média e grave, pianíssimo, vocês perceberão que por muitas vezes o som vai parar em virtude da falta de vibração. É exatamente nesse momento em que você começa a controlar a saída do ar e a pressão necessária entre os lábios, para que haja a vibração, para que haja a resistência necessária e assim consecutivamente a emissão do som. Então o objetivo deste exercício é o controle da quantidade de ar para a vibração. Isso vai dar um excelente condicionamento, tá ok? Um outro exercício também sugerido é notas pedais, ali do Fá 2 ao Dó 2. Por exemplo, o Fá 2 já está abaixo da região do trompete. Neste caso, o objetivo é elasticidade e a vibração dos lábios. Elasticidade dos lábios e a vibração, obviamente. Porque vai estar bem relaxado. E muitas vezes, um aluno me pergunta, algumas vezes já fui perguntado, qual é o segredo para tirar nota aguda? Se você tem essa dúvida, fique sabendo que o segredo da nota aguda, além de uma boa respiração, é ter uma boa elasticidade dos lábios e isso só se adquire fazendo notas pedais. Então, pedais é o segredo, é o pulo do gato. Se vocês querem realmente chegar na região aguda, com sucesso e sem muito esforço, ok? Então, notas pedais. Se você quer chegar no coqueiro, primeiro você tem que aprender a ir até o poço. Tem que descer no poço para poder aprender a ir no coqueiro. Entendeu a analogia? Tem que aprender a se dar bem na região pedal e grave, pedal, para poder ir para o agudo. Então, bom, o terceiro exercício no instrumento recomendável é o exercício de flexibilidade. E aí está um desenho engraçado de um braço fazendo exercício de bíceps. Enfim, haja vista que a flexibilidade, a finalidade desse exercício é o fortalecimento muscular dos lábios, que é a resistência em si e o controle de mudança de registro e vibração. Porque há regiões da escala em que há um registro agudo, médio e grave. E essa mudança, você precisa ter um controle adequado da musculatura para que ele possa estar fazendo ali, auxiliando na vibração dos lábios. Então, podemos comparar os exercícios de flexibilidade com esse exercício aí de bíceps, né? Onde a musculatura da embocadora precisa todos os dias desse exercício. Já viu alguém que vai para a academia, deixar de ir à academia, o que acontece depois? Ah, o atleta acaba ficando mirrado, acaba ficando fraco de novo. Então, fique sabendo que o trompete tem mais ou menos o mesmo conceito. Se você deixar de fazer flexibilidade todo dia, você vai perder a tonificação e resistência da sua embocadura. Lamento informar, mas o trompete é um instrumento ingrato nesse sentido. Bom, e notas longas na região aguda, porém, agora... Olha, eu vou considerar a região aguda ali do Sol... A partir do Sol 4 ao Mi 5, vamos chamar assim, né? Depois dali, vamos super agudos e isso aí não é o nosso foco. Mas notas longas nessa região aguda, na intensidade pianíssimo ou P, pianíssimo, tem muitas finalidades. Mas eu acho que é um dos mais... dos exercícios que mais me deram condicionamento, assim. É como se esse exemplo desse... Essa imagem estática aqui, ó. Desse atleta fazendo uma espécie de prancha, né? E tente ficar assim durante 10 segundos é fácil. Agora, até a gente ficar nesse sentido, por exemplo, durante 1 minuto, 2 minutos, você vai ver que toda a sua musculatura vai trabalhar muito forte. E é exatamente isso que acontece quando a gente vai para a região aguda fazendo notas longas na intensidade pianíssima e piano. Bom, então, tem aqui algumas sugestões de exercícios e métodos sugeridos. Os exercícios temos alguns, né? Arbans, Alan Vizucci, Caruso, Charlene Scholling, Claude Gordon, Flexos, James Stamp e o Max Schlossberg. Alguns exercícios para embocadura, tá certo? Um exemplo para quem tem acesso a esses métodos. Vocês vão achar muitos exercícios envolvendo flexibilidades, notas longas, bend, labial, registro agudo, tá certo? Olha lá, no Caruso, para quem tem o Caruso, existem exercícios de notas pedais. Quem tem o Collins tem também de flexibilidade, flexos, mesma coisa. Quem tiver esses métodos, pode ter certeza que vocês vão estar, ou outros também, desde que utilizem, façam exercícios diários e de maneira inteligente, que envolvam essas áreas da embocadura, certo? Flexibilidade, notas longas, vibração de lábios, enfim. Então, espero que tenham gostado desse segundo vídeo, uma série de quatro vídeos, o segundo pilar, dos quatro pilares fundamentais para tocar trompete. Então, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho